Pessoal, comprei uma iFry nova e vamos fazer o procedimento aí, vamos testar, vamos fazer a fritura, vamos desmontar aqui e vamos fazer o procedimento de uma iFry nova, nunca usava, tá? Então ó, é uma iFry da Arno, 4 litros e 200 litros, eu nem tirei ela ainda, tá? Eu abri aqui, mas não tirei, vou tirar agora, manual de instrução, é bom você sempre ler o manual de instrução, vou tirar aqui, ó, ela vem bem embaladinha, protegida, aqui a parte do for, assim, caixinha, ó, vem, encaixadinha dentro, né? Vamos tirar aqui tudo, usar pretexto aqui, ó, ela vem, bem embalada. Tem que tirar todo adesivo que tiver nelas, tem que tirar de usar, tá? Ó, então aqui, ela regula, ó, aqui ela regula a temperatura e aqui ela vai regular a hora, o tempo. Então tem dois botões aqui, ó, tempo e temperatura. Aqui é o sexto, né, ó, deixa eu puxar aqui, ó, tem uma fita aqui, ó, tem que remover todas essas fitas. Que tiver, todos os adesivos que tiver, tem que remover, ó, ó, papel, tem que tirar tudo, ó, tá? A gente vai fazer o teste dela, vamos remover aqui, ó, aqui ela vem uma, vem a gradinha, e ela vem protegida também, ó, tem uma grade, ó, gradinha que vai ser, ó, colocada aqui na, tem umas travas, ó, tem que tirar os adesivos, você não pode... Vamos fazer o seguinte, eu vou me ajeitar aqui, vamos tirar esse adesivo, a gente vai voltar com ela, pra gente fazer o prosseguimento, tá? É uma iFry da Arno, é 4 litros e 200, tá? E a gente vai fazer o procedimento aí, vamos fazer a primeira, usar pela primeira vez. Deixa eu só me organizar aqui, colocar no lugar e já nós volta aí. Aí, pessoal, ó, então você vai desenrolar, bem desenrolar o fio dela, né, tiremos o sexto aqui. Aí, ó, você vai reparar aqui, a voltagem, ó, aqui tá na caixa, ó, ela é 127 volts. Então, a minha tomada aqui tem que ser 127 volts. Se você comprou uma que é 220, você tem que ter uma tomada 220, tá? Então, agora tá tudo preparado aqui, ó. Uma outra coisa aqui é você manter um espaço em volta da iFry, porque ela tem que ter ventilação pra ela aqui, ó, tá? Porque ela vai esquentar, vai aquecer, ou dependendo se ela estiver perto de algum objeto aí, como ela vai aquecer, tá? Então, ela tem que ficar sempre livre aqui no espaço. Ó, o que vamos fazer aqui agora, ó? Ela é uma iFry nova, nunca foi usada. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de detergente nela, tá? Vamos, ó, vamos só jogar um pouquinho de água. Qualquer coisa, uma buchinha, ó. Vou esfregar aqui. Não pode ser o lado ácido, tem que ser o lado abrasivo, não pode ser, tá? Ó, o lado mais... Vamos lá, galera aqui, ó. A grelha é a mesma coisa, ó. Você vai fazer a mesma coisa com ela. Vê não? Vamos lá, a buchinha. Um pouquinho de detergente. Você pode fazer isso aqui, ó. Agora, você não vai enxaguar ela com água fria. Você vai ter que pegar uma água quente aí, morna, tá? E vai jogar aqui, ó. Isso é o processo pela primeira vez, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Cuidado, porque a como tá quente aqui, você tem que tomar cuidado, pra não queimar a mão. Então, ó. Vai enxaguar ela, ó. Enxaguar ela, ó. Com água. Ó. Cuidado aqui, ó. Ela vai aquecer, ó. Vou enxaguar a gradinha também, né? Ó. Agora, a gente vai pegar um pano e vai enxugar ela. Tanto a grade quanto a porta-alimenta aqui, ó. Tá? Vou enxugar, a gente enxugadinha aqui dentro, ó. Isso aí é a nova, né? É que a gente vai usar pela primeira vez, tá? Então, tem esses processos aí, ó. Aí a gente vai usar a iFry pela primeira vez. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Um guardanapinho. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Um guardanapo aqui, ó. Um pouquinho, ó. Não precisa ser muito não, ó. Vou passar por dentro aqui, ó. Tá? Eles, é... Às vezes, pede que não precisa, né? Mas, vou fazer esse processo aqui, ó. Você passa na... 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 Um pouquinho, ó. Você vem aqui e passa na grade também. Na gradinha, que vai ficar aqui dentro, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui dentro do... Da iFry. Favou, tá? Agora, a gente vai colocar lá na tomada. Já conferindo a voltagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar ela. E vamos deixar ela funcionando dez minutos, tá? Vamos ligar ela e vamos deixar ela funcionando dez minutos. Vamos lá? Ó. É... Peraí. Em duzentos graus. A gente vai deixar ela. Duzentos graus. Aqui, ó. No último aqui. Ela tem duzentos graus de caloria. Dez minutos. Então, vamos deixar ela dez minutos aquecer. Pra fazer o processo. Geralmente, a... Essas fritas light novas. Ela vai soltar o ordoa da primeira vez. Mas... Isso aí vai ser normal. Depois vai sumir. Vamos esperar dez minutos. Que já nós volto com vocês. Aí, pessoal. Conforme ela vai... Conforme ela vai... O tempo vai correndo. Ela vem voltando. Aqui, essa... Esse botão aqui, ó. Ela vem voltando. Na hora que ela chegar no zero aqui. Ela vai apitar. Então, você pode deixar a tua ifry aí. Que a hora que ela chegar aqui. Você não precisa ficar cuidando não, tá? Então, vamos esperar. Ó. Ela... Ó o barulho dela. É bem... Bem... Ela é bem silenciosa, ó. Ela não é barulhenta. Ó. A gente tá gravando o vídeo tranquilo. E o barulho dela não tá atrapalhando nada a nós aí, ó. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Já nós volto. Pessoal. Então, o processo já foi feito. A gente aqueceu ela durante dez minutos. Passou um pouquinho de azeite de oliva. E aqueceu ela, né? Então, ela já desligou. Agora, você sabe que ela vai tá quente. Então, você tem que tomar cuidado com a... Com a... Pode estar queimando a mão, né? Ele... É... Ela inalou, ó. Um pouquinho, um cheirinho, né? Já. Esse é o normal. É na ala mesmo. Esse cheiro aí. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai... Fazer a primeira... Assar a primeira... Primeira vez nela aqui. A gente vai colocar a batata. Então, a batata, pessoal. Tem aqui... Ó. Já tem aqui escrito, ó. Batata congelada. Ela tá aqui de... De dez a quinze minutos. Aí tem a batata. Se você for fazer a batatinha, já tem o tempo dela certinho. Só que aqui, ó. Quando você compra, já tem aqui, ó. No pacote. Tá falando. Tá? Certinho. Quanto minuto que ela tem que ficar. E quantos graus de caloria. Todo produto vai ter. Então, quando você comprar o produto. Todo o alimento vai ter. Pra você... Já colocar ali certinho também. Tá, ó. Então, a gente vai deixar a batata congelada. Que essa aqui... Essas batatas aqui, elas já são pré-cozidas. Agora, a batata, se você for cortar ela. Fazer. Aí você tem que ter um processo. Aí você tem que deixar ela de molho, na água. E tem um processo. Mas a batata pré-cozida. Ou... O frango também já tem um... Tem um tempo. Mas hoje a gente tá fritando a batata. Então, vamos colocar aqui, ó. A quantidade dela. Dá uma organizadinha aqui, ó. Ó. E vamos... Vamos colocar aqui. Então... Tá pedindo... Tá pedindo de 15 a 20 minutos. Então, vamos colocar 15 minutos. Só que aqui é o seguinte, ó. Cada 5 minutos, você tem que virar. Você tem que... Tá virando a batata. Não vai deixá-la direto. Então, ó. Tá 200 graus. Ela já foi pré-aquecida. Então, já aqueceu ela. Então, ela tá... Agora, vamos colocar 10... É... Vamos deixar ela 5 minutos. Por quê? Porque ela vai... Pra gente poder tá virando aqui, ó. Ó. Vamos deixar 5 minutos. Aí, quando ela desligar. A gente vem... E vira. Depois a gente coloca mais 5 minutos. Que é de 5 a 5 minutos. Você tem que virar a batatinha. Pra ela ficar bem... Bem fritinha. Então, vamos deixar o processo aqui. Ó. Pra ela apitar de novo aqui. Nós vamos testar ela. Pra ver se ela é boa aí. Beleza? Então, eu vou deixar aqui, pessoal. Já vou colocar aqui. Ela é de 20 a 15 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte. Já vou colocar aqui 15 minutos. Pra ver... É... E deixar os 15 minutos, né? Vamos colocar aqui, ó. Ó. 10 aqui. 15, ó. 15 minutos. Vamos deixar... Ela assar. Só que a... A e-fryer é a seguinte. De vez em quando você tem que... É... Desligar ela. Tirar. E mexer. Pra ela... Quando você tem bastante produto lá. Bastante alimento lá dentro. Você tem que tá mexendo ela. Pra ela não assar um lado e o outro lado ficar assado. Beleza? Vamos deixar aqui ela funcionar aí durante uns 5 minutos. Depois eu vou vir... Verificar aí como é que tá o processo. Beleza? Aí, pessoal. Faz 5 minutos que ela tá... Fazendo o processo aqui. Agora eu vou desligar ela. Vou voltar. Tá? Ó. Desliguei. Vou... Fazer isso aqui, ó. Tem que dar uma mexida aqui, ó. Ó. Pra lá... Pra laçar mais por completo. Tá, ó. Agora vamos voltar ela. Como eu... Como eu coloquei 15 minutos. Então você tem que trazer ela no 15 aqui de novo, ó. Vem no 15. E volta 5. Porque ela já fritou 5. Aí você volta 5. Ó. Agora vamos deixar... Ela tem 10 minutos aqui, ó. Agora vamos deixar... Vamos deixar esses 10 minutos aí. Pra ver o que que vai dar. Vamos deixar ela fritada durante 10 minutos. A hora que ela pitar aqui... Aí nós vamos abrir pra ver se a batata tá frita. Beleza? Aí, pessoal. Tem 10 minutos. A gente deixou 5. Virou. Agora 10. Vamos desligar. E vamos ver se ela já tá boa. Ou se a gente vai virar e vai continuar. Então vamos desligar ela aqui. Quando ela desliga, ela faz um barulho. Mas como a gente vai desligar no tempo, ó. Vamos ver aqui. Ó. Desligou. Ó. Então a batata... 10 minutos ela já assou. Porque a gente colocou pouca, né? Ó. A batata não foi muito, ó. Ó. Pode colocar mais, ó. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou, ó. Ó. Cuidado que tá quente, né? Tem que tomar cuidado, cara. Bora fazer assim. Porque eu vou colocar uma quantidade maior. E vou deixar 10 minutos. Por quê? Porque ela já aqueceu. Ela já tá bem quente. Então a segunda vez que você for fritar aqui, já não é o mesmo tempo da primeira. Porque ela não tava aquecida. Agora, como ela já tá bem quente, Tá? Você tira todas elas. Porque senão ela vai queimar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Ó. Essa aqui já tá pronta. Só esperar ela dar uma... Daiana, véi. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui... Uma quantidade maior. Uma quantidade maior. Batata. Quantidade maior. E vamos colocar 10 minutos. Tá? Como agora, como eu falei, Ela já aqueceu. Então a segunda vez. Mas aqui é o seguinte. Cada 5 minutos, Você tem que voltar. Ou desligar ela. E ver se ela não tá queimando um lado E o outro tá ficando puro. Cada 5 minutos você vai ter que fazer isso. Então agora eu vou colocar 10 minutos ali, ó. Ó. 10 minutos. Quando ela chegar em 5 minutos, Eu dou a árvore e dou uma árvore. Se não tiver queimando, beleza. Aí quando ela chegar aqui, Zerar. Aí nós tira ela. Ó. Mas a gente já... Ó. A primeira... A primeira mandada aqui, ó. A gente já tirou, ó. Vamos ver se ela ficou boa. Não tem nada de óleo. Isso que é importante. A gente tá consumindo o alimento sem óleo. Isso que é o mais... O que mais beneficia a gente da iFry É fazer fritura, né. Fritar um frango, fritar uma batatinha. Sem óleo. Ó. Pra mim tá óleo. Tá bem quente, né. Acabou de tirar ali. Agora, tempera. Joga sal. Ou o que a pessoa gosta de colocar. O legno. O que for. Tempera do gosto dela. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar aqui. Fritar isso aqui. Depois nós voltamos pra finalizar o vídeo. E falar o que que nós... É... Se nós gostou da fritadeira. Se ela é lenta. Se ela é... Olha. Barulhenta ela não é. Vocês tá vendo que ela é bem silenciosa. E ó. Eu vou falar pra vocês. O preço dela. É... 480 reais. Tá. Eu paguei nessa... Nessa fritadeira. Ela é 4 litros e 200. Da arma. Ela não faz... Pouquinho barulho. Tem umas que é bem barulhenta. Pouquinho barulho. E ela ó. Assou. Fritou né. Não é... Bem... Bem dizer assou. Porque não tem fritura. Então ela não assou. A batatinha. Vamos aguardar aqui. Porém vamos tirar. Vamos finalizar aí com vocês no vídeo. Beleza? Aí pessoal. Deu já os 5 minutos. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou desligar ela. Esperar um pouquinho. Vamos abrir. Vamos mexer aqui. Tá. Tem que mexer. Cuidado. Para não se queimar. Para a batata assar. Os dois lados. Você mexe nela. Que daí ó. Organiza ela. Volta de novo lá. Travou certinho. Agora vamos levar ela no 10. Leva no 10. E volta 5. Ó. Agora vamos esperar. Quando ela... Que nós colocou 10 minutos. Eu esperei 5. Nós mexeu. Agora vamos esperar ela chegar aqui. Desligar. Para nós ver se a batata assou com 10 minutos. Porque como ela já estava bem aquecida né. A primeira vez já aqueceu. Então a segunda já assou mais rápido. Vamos aguardar aí. Já nós volto na sequência. Aí pessoal. Já está quase. Chegando ali ó. Já vai desligar ó. Vai fazer os 10 minutos. Aí deixou 5. Aí colocou mais 5 ó. São 10. Você pode... Quando você estiver assando. Você pode colocar 5. Deixar. Depois vai colocar o... Mexer. Aí pode... Vem. Coloca mais 5. Também pode estar fazendo 5. Cada 5, 5 minutos. Ela vai desligar. Vai emitir um sinal sonoro. E você vai voltar aqui. Para... Já mexer. E colocar aí. Colocar mais 5 minutos de novo ó. Ela já está... Ela já é lá. Ela pita ali ó. Aí estamos no aguardo né. Ela está chegando ali ó. E se ela vai emitir o... O sinal sonoro dela. Ela emitiu um sinal sonoro. Avisando que desligou. Metiu. Agora vamos abrir ela. Para nós ver né. Como que está aqui a... Assada. Aí ó. Deixei 10 minutos ó. Ficou quase boa. Não deu. Não deu ainda tá. Vamos dar uma... Uma mexida. De novo ó. Vamos deixar ela assar mais um pouco. Eu acredito que... Ó. Ela assou uma parte. Deixar ela assar mais um pouquinho ainda. Para ficar... Perfeito. Mas aqui já... Ó. Bem dizer. Já está comestido. Vamos colocar mais... Mais uns 2 minutos só. Ó. Mais esse tempo aí... Vai ser o suficiente. Beleza? Bom pessoal. Então... É... Eu coloquei... Ela assou com 15 minutos. Então você deixa 5. Dá uma mexida. Abre né. Mexe. Dá uma agitada. Vira. Aí deixa mais 5. 15 minutos. Se a i-fryer ela já estiver aquecida... 15 minutos você frita a batata. Agora se ela não estiver aquecida... Ela vai demorar uns 20 minutos... Para aquecer e fritar a batata. Então vamos abrir aqui ó. Ó. Fiz dado né. Que... Você pode... Como está quente não. E tem aquela... Tem aquela... Agradinha. Aquela grelha não. Então agora a gente fritou... Uma quantidade maior. Né. Para não ficar... Quanto mais... Mais você coloca... Mais tempo ela vai demorar. Quanto menos você colocar... Menos tempo ela vai demorar para... Para fazer o processo da... De fritar o... O alimento ó. E ela está limpinha. Ó. Não sujou ó. Né. Fritou para você ver. Isso que é o bom né. Não tem gordura. E não tem aquele monte de... De panela que está fritando. Ó. Aqui. Tem o manual dela. Tá tudo aqui ó. No manualzinho tem o tempo de você... Colocar uma carne congelada. Uma carne sem congelar. Frango. Peio de frango. Camarão. Até aqui. O manualzinho dela tem tudo aqui ó. Indica aqui ó. Ó. Via. De cozimento. Então o manualzinho dela tem tudo aqui. Então na dúvida você vem aqui. Mas a batata é isso aí. A batata ela... A batata ela vai demorar... De 15 ou 20 minutos. Se a tua... A ifry não tiver aquecida... 20 minutos. Se ela tiver aquecida... 15 minutos. Você coloca 5. Abre. Mexe. Dá uma agitada... Dá uma mexida na batata. Para ela não assar só um lado. Deixa mais 5. Inteira 10. Mexe de novo. E depois deixa finalizar com 15 minutos. A batata vai estar assada ó. Ó como é que ela ficou ó. Tá quente né. Crocante. Eu gostei pessoal da... Da frita light. Então se você quer ter uma... Uma vida saudável. Sem óleo na fritura ó. A dica tá aqui. Uma frita light. Da Arno. A que eu comprei. Da Arno. Ela não é barulhenta. E atendeu bem aqui o... O que a gente queria. Beleza? Pensei que gostou do vídeo. Já deixa o like. Compartilha.